O que é que pode fazer o homem incomum nesse presente instante? Se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida, inteiramente livre e triunfante O que é que eu posso fazer com a minha juventude quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer? Um simples cantador das coisas do porão Deus fez os cães da rua pra morder vocês Que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés Era uma vez um homem e o seu tempo, botas de sangue nas roupas de Lorca Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca Não há motivo para festa, a hora é essa, eu não sei rir à toa Vi que você com a mente positiva, eu quero é voz ativa Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa Essa é minha canoa, eu nela embarco Eu sou pessoa, a palavra, a pessoa hoje não soube Pouco me importa Não, você não me impediu de ser feliz Nunca, jamais bateu a parte em meu nariz Ninguém é gente Nordeste é uma ficção Nordeste nunca ouvi Não, eu não sou do lugar dos esquecidos Não sou da nação, dos condenados Não sou do sertão, dos ofendidos Você sabe bem Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar O que é que pode fazer o homem comum Nesse presente instante Se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida Inteiramente livre e triunfante O que é que eu posso fazer com a minha juventude Quando a máxima saúde hoje é pretender Usar a voz O que é que eu posso fazer Uma simples cantora das coisas do agreste Deus fez os cães da rua pra morder vocês Que sob a luz da lua Os tratam como gente, é claro Aos pontapés Era uma vez um homem e o seu tempo Botas de sangue nas roupas de Lorca Olho de frente a cara do presente Sei que vou ouvir a mesma história, porca Não há motivo para a festa A hora é, se eu não sei rir à toa Fique você com a mente positiva Eu quero é voz ativa Ela é que é uma boa Pois sou uma pessoa Essa é minha canoa E eu nela embarco Ah, eu sou pessoa A palavra é pessoa Hoje não sou bem Pouco me importa Não, você não me impediu de ser feliz Nunca, jamais bateu a porta em meu nariz Ninguém é gente Nordeste é uma ficção Nordeste nunca, nunca, nunca ouvi Ah, não Eu não sou do lugar Dos esquecidos Não sou da nação Dos condenados Não sou do sertão Dos ofendidos Você sabe bem Conheço o meu lugar 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah